Pessoal, beleza? Se você ver o maior vídeo, meu pessoal, o vídeo de hoje tá aqui o Pai, que eu me peço hoje, velho. Léo tá ali também, ó. O Romero tá trabalhando, né? Tá. Olha a tarfada, aonde? Vou jogar aí. E aí, pessoal. Eu sei que eu vi no comentário aí que se dá pra pedir o Pai pescar, aí hoje eu me aitava, outro dia, pesca de anzol. Não é fundo não, entra? É fundo não? Deixa eu entrar aqui, aqui é até certo ponto aqui. Então, se tem aqui... Vai, 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 vai pegar alguma coisa. Tá raso, tá? Que raso, é? Muito fundo não. Vai pra só o lugar aqui, ó. O sul de grande da bexiga. Aí é fundo? Lá por meio, né? Ali em Léo não veio nada. Olha aí. Chegou. Agora estamos indo para outro lugar aqui e ali para dentro da fase não saiu nada. Vamos ver aqui agora. Aqui tem gente que alguém entrou já. Aí tem gente que alguém entrou já. Aí tem gente que alguém entrou já. Aí é fundo? Aqui pessoal, mais uma tentativa aqui. Ó, o Léo jogou ali. Tenta aí. O posto vai até o final ali. Parece que você vai jogar bem, tá? Você vai jogar bem, tá? Vamos lá. Galera, estamos cantando aqui, andando. Tá difícil pegar peixe aqui, gente. Tá ruim. Tá ruim isso. Acho que tá muito cheio com o assunto. Depois tem outro assunto ali, né? Nós vimos assim. É, na passadinha lá para ver se pegar alguma coisa. Vamos lá para ver se tem. Vamos lá para ver se tiverlando, tá? Vamos lá para ver se tem. Tchau. Tchau. Se Musik também é. Se thì uma ideia tem que fapa, né? Tchau. Olha como o Léo tá ali, ó, talvez só a cabeça do Léo ali, é bem fundo ali, ó, o Léo pegou ali, ó, pegou, pegou daqui, vem daqui, vamos lá falar com ele, bora lá, fala com ele, bora, vamos lá pra ele, hein, vou lá mostrar ele, ó, aqui pessoal, o Léo pegou um, ó, o Léo pegou ali, não foi? Pai já deu uns 3 ou 4 ali, mas não saiu nada, não, pelo menos já valeu a viajar isso aí, olha que bela tilápia, Olha, bonita mesmo, né, né, natural isso aí, pessoal, já teve o primeiro peixe da, da viajar aqui, ó, vamos ver, né, que vem mais, Olha, pessoal, o Léo tá aqui mais, mais longe, e parar de tentar a outra tarrafada É pequena, né, né, Olha, aqui, a telápia que o Léo pegou, tá aqui, ó, Vamos ver se é alguma coisa Olha, a deda tá fadada agora Tá, 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 tá Tá ruim Tá com azar Tá com azar Ok, pessoal, o Léo pegou já É igual É o azul do Léo É o pão andando pra frente Vamos preparar, peraí Peraí, peraí Não é como não tá raro, mas já tá com o Léo d'á Mais um igual Bota aí Pelo menos um deve pegar Tá vendo aí Aí ó, só os galegão E aí, não curta não aqui Ó, pessoal Patiando aqui outra vez Tá ruim, miss Vamos embora Já saiu dois galegão ali Saiu bom ali Já não perdeu a viagem Ah, pessoal Olha aí, o Léo tá ali agora Vou levar o Léo ali agora Vamos ver o que sai Ó, pessoal Só nós chamamos aqui do outro lado Já tá pescando ali Ó, agora vêm pro outro lado Pra tentar, hein Vai dar uma terra roda aqui, ó Ó, tardezinho já Perto de gente, dá umas três horas Aqui ó, pessoal Nós saímos lá do sul do Léo Aí vem o meu daqui Aí vai dar uma terra roda aqui Aqui ó Aqui conseguiu pegar, né Léo Né Esse aqui conseguiu pegar É mais pequeno que os outros Que lá pegou, mas Pegou, pelo menos Ó, pegou duas trapinhas Tá vendo? Ah, agora eu vou pegar São os cunhos Tá vendo, Léo? Ah, poxa Pode dar uma outra aí agora Ela fecha, vê Puxa qual é que você pode pegar Aí É Vem ver Olha aí É, eu vou deixar Puxa aí Não, já valeu a viagem Já Sai e bate Vendo, né Quase as fechadinhas Eu gosto Essa aqui saiu mesmo Um pouquinho aberta Ó, pessoal Já viu que saiu ali mais já Mais um mais outro, né? Mais um? É o mesmo tamanho, né? É o mesmo tamanho Top, só Tira aí Pronto, hein? Valeu O último tá rafado A O último tá rafado Má ele bate né quando vai sair vou já? é isso aí pessoal eu vou filmar um vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo né se Deus quiser vou agente ir na E que depois tem mais vídeo a nossa é isso aí pessoal se Deus quiser mas vamos virar de novo né é